Pode se envolver No canto do Figaro Que eu tenho uma pérola André revoltado Que faz minha mente, que faz minha cabeça Que faz tudo virar ilusão Se envolve comigo bebê Fode na cama e fode no chão Fique de bandido, postura de tralha Corte na navalha O evito que ela vê Feiticeira encantada Alidonina Rouba minha brisa Rouba o meu coração E fala que a dicção falhou E falhou mesmo, pois te vi Fiquei nervoso O seu sorriso brilha Bem mais que esse ouro Falou verdade, mas chapei Foi no seu corpo Um rebolado Que para o baile todo Então vem o love Vem na cena Sensibiliza com o pivetim Com o vetim Bebe da tequila Fica maluco Porque Vamos foder com esse mundo todo Atrás de uma vida nova Pronto o foguete decola Sai da reta não enrola Pega as ficha faz aposta Buscando várias respostas Lancei logo uma proposta Ela se mostra disposta Sei que adora e gosta Do um love Essa bandida tá querendo E não negar Olha o jeito que ela vem com esse decote Vejo em tutti a malícia no olhar Na magia do encanto Ela se envolve Essa bandida tá querendo E não negar Olha o jeito que ela vem com esse decote Vejo em tutti a malícia no olhar Na magia do encanto Ela se envolve Ela se envolve Quer ir pro céu Igual Tim KB1 Essa safada virou fada Doce igual favo de mel Merecia até um troféu Pena que não Pena que não vale nada Pena que não Pena que não vale nada Pena que não Pena que não vale nada Paga de marreta Mas não pode Meu pai Perto Sua postura Logo Seu vestido Cai Na brisa cê pede Mas seu olho Vejo a malícia Cê me dizendo mentiras Falando Que é só mim Relaxa Que hoje eu sou seu Bora Cê nem percebeu Seu lado Tem um hi-kai Gay Tá escrito assim It was for you It was for me Certo Que foi bom Claro que eu te despico 777 Tipo um jogo de azar Aqui no meu cassino Eu acho que cê deu azar Na BR tem 30 G de ice Pra me marular Nessa bomba eu desapareço Bye Tchau 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 Tchau